E aí, pessoal, aqui é o Investidor, começando a parte 9 aqui da minha série do Resident Evil 4 E vamos nessa, vamos aqui no nosso amiguinho Mercador, vamos vender alguns itens aqui É, pessoal, vocês lembram alguns itens que a gente pegou no episódio anterior, que foi a coroa e esse aqui? Os dois combinam, pessoal, então não vamos vender por enquanto, que combinando os dois vai valer muito mais a coroa Mas não vendam por enquanto a coroa, pessoal, que eu percebi que tem mais uma entrada pra mais um pingente, velho Então eu vou estar segurando a coroa por enquanto, para ver se eu encontro outro pingente Como vocês podem ver agora, ó, vou estar demonstrando aqui pra vocês, ó Se vocês chegarem e combinarem com a coroa, vocês vão perceber que tá faltando mais um lado Eu vou tentar achar esse outro pingente, e eu já sei onde que ele tá Já lembrei agora, ele tá perto de um túmulo, quando a gente subir, nesse mesmo capítulo, quando a gente pegar um mini elevadorzinho que tem um, tipo, um túmulo Ele vai estar encaixado ali, beleza, pessoal É, vamos continuando aqui, a gente vai enfrentar os antigos ganados do vilarejo, mas por um curto período de tempo, velho Eles já vão desaparecer, o engraçado, velho, que o golpe modifica, velho Vocês lembram que eu podia dar aquele golpe por trás dos bichos de remessagem pra trás, mas agora eu não posso mais, velho Que estranho, velho, a mudança de golpes assim, velho Beleza, vai logo Nossa, tá resistente a facada, hein, filhão Beleza, ufa que não é Kinder Ovo, né, senão eu ia me ferrar aqui Vamos pegar a munição de rifle, realmente eu não tô querendo nem munição de rifle por enquanto, eu quero munição de metralhadora, velho Capítulo anterior, zerei naquele mini boss, velho Caraca, eu gastei muita bala de metranca nele Beleza, vamos continuar por aqui Pessoal, aqui vai ter uma quantidade massiva de ganados Não adianta vocês ficarem tentando matar todo mundo É uma perca de tempo, não vai parar de vir Então o que eu sugiro aqui pra vocês é se mexerem rápido Empurrem logo essa alavanca Que vai vir o carrinho de mina Tem uma TNT em cima dele É óbvio que eles não vão facilitar essa parte Quando chegar na metade, o ganado vai puxar ali E vai parar na metade A gente vai ter que atravessar todo esse mini salão aqui Pra acionar a manivela do outro lado E não vai parar de vir magines, mano Tô pensando que aqui é Resident Evil 5 Não vai parar de vir ganado Então o que eu sugiro pra vocês é se mexam rápido aqui Vamos pegar a munição de escopeta aqui Dinheiro Opa, dinheiro nunca se repusa aqui Ah, esses caras de TNT, velho Esses caras são uma comédia, velho Eles acendem a TNT Fica com a TNT acesa mais de 2, 3 minutos E não explode Só explode como agarra a gente, velho Ah, é comédia, velho Beleza, empurramos aqui Vamos avançar rápido Agora, pessoal, vai estar aparecendo um serra elétrica Deixa eu já mudar pra escopeta Cuidado, pessoal Na hora de vocês atirarem nele Porque é o seguinte Ali tem um precipício Se vocês errarem um tiro Vocês poderão acertar nele E empurrar pra ele cair no precipício Vocês vão perder 10 mil à toa, velho Então que eu... Deixa eu acertar... Não, eu não vou acertar um tiro nele agora Aí, boa Se eu acertasse um tiro naquela hora Ele ia voar no precipício, velho Beleza, vamos empurrar aqui Seguindo, pessoal O esqueminha aqui de combate Não enfrente a ninguém Deixa o serra elétrica aí no chão Vamos fazer o seguinte Vai logo pro corredorzinho aí Que a gente vai fazer tipo Uma emboscada pra todo mundo, velho Vocês corram aqui Nem espera ninguém Já corre aqui Deixa o serra elétrica vir Agora vamos fazer uma mini defensiva aqui Deixa eu atirar logo Antes que aquele que se dá puta e dispara Peraí, deixa eu matar esse porra aqui primeiro Vai, explode Explode! Olha isso Os caras já acendeu mais de meia hora Essa bolsa e não explode, velho Explode! Explode! Olha isso Não explode, mano! Ah, obrigado! Aleluia, mano! Parece que ele faz um cálculo Só pra explodir comigo Com os parceiros deles Não explode, né? Comédia Beleza, vamos finalizar agora ele Boa, finalizamos Deixa eu carregar minha pistoleta Um forastero! Um forastero! Ah, tiozinho, eu sinto muito Cai fora Vamos logo aqui Não vou perder tempo com eles não, pessoal Vamos pôr logo a TNT aqui Vamos explodir esse barranquinho Nossa Vai fora Beleza, um deles foi eliminado Deixa eu atirar logo aqui Beleza, munição de magno E granada Boa Seguinte, pessoal Lembrei Aqui vai aparecer dois zéu gigantes A gente tem duas escolhas aqui Aqui tem um sapão de lava Que fica no meio da sala A gente pode estar eliminando um deles E o outro a gente enfrentando no mano a mano É o seguinte, pessoal Esses zéu gigantes Eles são mais resistentes, velho Então você vai gastar uma bala desnecessária Meu Deus Você vai sair daqui Um bosta, velho Você vai sair todo estourado Então o que eu sugiro pra vocês É uma coisa bem simples Lembra aquela Rocket Launcher Que a gente adquiriu no castelo? Vamos estar utilizando ela agora Vamos se afastar um pouquinho Vamos atrair o El Gigante pra cá Primeiramente eu vou tentar jogar um dentro do sapão E depois eu acerto o outro Eu realmente não queria usar a Rocket Launcher agora Mas fazer o que, né? Eu vou ter que usar ela Não é vantagem eu ficar enfrentando um deles assim Boa Derrubamos um deles Olha isso Que bugado, velho Eu tava travado por causa da ceninha Nossa, velho Que bug Tchau, El Gigante Beleza É isso aí, pessoal Finalizamos eles aqui Vocês viram Foi bem rápido essa parte Realmente Se a gente pegasse pra ir enfrentando ele Na bala Ia demorar muito, pessoal Tomem cuidado Pra vocês passarem ali no meio Que ainda o El Gigante tá vivo dentro da lava Se caso você passe muito perto Ele te agarra E é só uma E você morre de primeira Beleza, pessoal Fomos rápido nessa parte aqui Vamos pegar aqui Mais munição de escopeta Ó, pessoal Eu já vou deixar bem claro Se tivesse alguma chance De eu conseguir enfrentar aquele El Gigante Sem torrar muita munição É claro que eu não ia estar usando a Rocket Launcher Mas Ia demorar muito, pessoal Aqui eles Esses daí são mais resistentes, velho Então ia demorar pra caramba Então eu prefiro usar a Rocket Launcher Pra não perder tempo Beleza, pessoal Aqui vai estar infestado de baratas É o que eu sugiro aqui pra vocês É não parem Corram A gente tem que em dois lados da sala Acionar dois botãozinhos Pra estar acionando O... O... Como que eu posso falar isso? Parece um laser Que a gente vai ter que derreter uma porta Isso pra mim O que que ele parece? Beleza Já vamos aqui no primeiro Vamos se mexendo rápido Que, meu Aquela entradinha Vai se entupir de barata Belezinha Sai da frente Vou tentar dar um lá na barata Ai Ai Mano Que mentira Eu apertei o botão pra dar chute, mano Caraca Parece que às vezes O comando do Resident Evil 4 É atrasado, velho Beleza Vamos carregar toda a life Saiam da frente Nossa Eu apertei de novo, velho Parece que você estiver apertando outro botão E se você largar ele rápido Pra apertar o... O X Parece que ele anula E eu fiquei preso no nada Eu fiquei preso no nada ali Ai, meu Deus do céu Resident Evil 4 E alguns bugs Ai Do além, velho Realmente Eu até lembro, pessoal Uma parte que eu tava atirando Eu tava acertando uma parede invisível, velho Nossa Eu acertei o nada Saiam da frente Olha o tanto de barata aqui, velho Saiam da frente Caramba Ela me agarrou, velho Eu nem entendi O que é que eu pariu? Eu tô sendo estuprado aqui, filhão Eu, hein Ai, caramba Para de me bater Caramba Essas daqui não tá pra brincadeira, não, filho Deixa eu me mover rápido Não quero morrer, não Como vocês podem ver É um foco de luz que derrete a porta Não deu pra entender realmente essa parte Ai, caramba Saiam da frente Nossa, velho Ai, como esses bichos são irritantes, velho Ai, meu Deus Saiam da minha frente Caramba Saiam da minha frente Cara, como esses bichos são chatos Como eu tinha dito, pessoal Vocês tentam correr Ele do nada fica brincando de ping-pong com a gente Você passa do lado Ele empurra Passa de novo Empurra Depois é outro Ai, que parte chata, velho Deixa eu ver Ai, a ervinha vermelha Beleza Ai, já tá na minha cola Já tá na minha cola, né Beleza Deixa eu cair fora logo daqui Ai, vai, vai, vai Desce O bom, pessoal É que eles ficam travados ali Podem ficar relaxados Que eles não vão vir pra cima da gente Aqui, ó Tomem cuidado Vamos atravessar rápido aqui Mas fiquem olhando pro teto Pra vocês não serem esmagados Vamos logo Ai, caramba Cadê? Aqui, ó Pessoal Vocês puxam essa malinvela Que vai tá cancelando o do meio Não vai tá caindo Só vai cair os dois Beleza, vamos embora Aí, boa Eu falei que eu tinha lembrado, pessoal Olha aqui, ó Olha onde que tava Esse daqui vai na coroa Não, apertei o botão errado Aí, agora Vamos combinar o último Pronto Agora a coroa tá completa Eu sabia Eu lembrava onde que tava isso Eu lembrei, porra Tá lá no sarcófago, velho Beleza, pessoal Vamos salvar aqui Não Vou salvar aqui nesse capítulo Caso dê algum problema Eu não vou tá perdendo o save Eu não preciso começar Da lado de outra parte do caramba, né Beleza, tamo em tempo Até aqui tamo indo rápido, pessoal Já tamo em 10 minutos Já cheguei aqui É, tamo em rápido, hein É porque aquela parte do velho gigante Eu ia perder um tempo Do capeta nele, velho Realmente Ainda bem que eu adiantei Beleza, vamos vender aqui a coroa E vamos ver quanto vai render Eu tenho alguns raros Obrigado O que você está vendendo? O laia, mano 48 mil Aí sim, hein, mano Aí eu gostei, hein Beleza, vamos ver Ah, vamos, é claro Aumentar o poder de fogo Beleza Eu só vou tá aumentando a pistola, velho Vou economizar dinheiro agora Porque logo mais, pessoal A gente vai tá chegando já Na metade do Resident Evil 4 Vamos carregar aqui a escopeta Vamos avançar rápido por aqui Deixa eu trocar de arma E deixa eu já carregar minha life Vamos embora Pessoal, aqui na frente Tomem cuidado Vai ter alguns ganados São os da vila, velho Ah, eu pensei que dava pra passar por aqui Oi, cara Tudo bem? Nossa Nossa, um chute já estourei a cabeça do cara, velho Ah, ah Você não vai me queimar, não Ah, morreu O que que é isso? Esses bichos estão todos fracos, mano Realmente eu sei que tem dinheiro espalhado por aqui Mas realmente eu não tô muito a fim De ficar perdendo tempo aqui, velho Pra ficar pegando um esmola, velho Beleza, pessoal Avancem por aqui É o seguinte Aqui, ó A gente vai ter uma posição privilegiada Pra atirar neles Mas eu tenho uma ideia Muito melhor Vamos jogar a granada no meio de todo mundo lá Nossa, acertei metade dos caras e a outra não Ah, realmente eu calculei mal, velho Eu podia ter derrubado todo mundo Beleza Sobrou algum deles aqui Vamos lá Vamos finalizar todo mundo Sai um da frente Já foi todo mundo Já levei todo mundo Beleza, só sobreviver um Ah, ah Que isso, velho Esses ganados aqui são bem fraquinhos, hein Eu, hein Mesmo pessoal Pra gente ter acesso lá A torre A gente vai precisar do De um medalhão O único jeito A gente adquirir um medalhão É ir voltando pras minas Ai, caramba Essa parte aqui é bem chatinha Do jogo, velho Vamos lá Ai, caramba Tô apertando o botão errado Vai, Leon Força nisso, filho E lá Vamos voltar pro subterrâneo Opa Cachote Ah, pessoal Realmente Essa parte aqui Eu só digo uma coisa pra vocês Chato, chato, chato Surgido pra vocês Se mexam Rápido nessa parte Não percam o tempo E tomem cuidado Com as armadilhas Vai Gosta pro fogo em mim Aí, não vai querer É, agora ele é peitão de ar Engraçado que Eles não pisam Nas armadilhas deles Comédia Oxi Tem que vir pra cá É Eu peguei o caminho Errado Boa Ai, ai, ai Eu falo Toma, cuidado Com as armadilhas Eu piso em uma Ah, não Kinder Ovo não, né Ah, Kinder Ovo Ah, na moral Não vou ficar perdendo tempo Atirando em você não Filhão Só uma granada de flecha Seguinte, pessoal Ai, caramba Eu tô tentando chegar ali Eu tô pegando o caminho Ai, caramba Olha isso Atravessei o corpo dele Ah, mano Resident Evil 4 Bugs sinistro, velho Eu tô tentando dar acesso Pro ali É pra lá, investidor Beleza, pessoal Aqui vai ter outra joia Pra gente tá pegando É um cetro, velho Ah, cala a boca, filhão Cala a boca Cala a boca Toma um tiro na cara Beleza, vocês empurrem aqui Esse sarcófago Que a gente vai tá pegando Um cetro Beleza, pessoal Eu não lembro se ele dá Pra combinar com alguma coisa Mas vamos segurar ele Por enquanto Ai, deixa eu já ter que Recuperar minha life Novamente Vamos rápido Eu já perdi tempo Desnecessário aqui Mano, eu acho muito cômico Os caras armam a armadilha Passam em cima da armadilha Mas eles não Não afetam eles Beleza Ai, droga Esqueci do serra elétrica Beleza, pessoal Como vocês podem ver A gente vai ter companhia De serra elétrica Mas não vamos perder tempo Nessa parte Vamos avançar Rápido Será que a granada de flash Faz efeito Num serra elétrica Eu quero avançar rápido Não quero perder tempo com ele Por enquanto Você fica assim Serra elétrica Vê com a mãozinha no olho Beleza, vamos embora Mano, não quero enfrentar ele não Muito obrigado Mas eu quero ir embora Ó, pessoal Aqui dentro Ai, caramba Eu não tenho nem escolha Deixa eu mudar de arma Não vou ficar desperdiçando Bala de esponfeta Nisso aqui E eles vão acertar Os negócios do teto Como vocês podem perceber A gente tem uns amiguinhos Pra nos ajudar aqui Beleza, consegui parar Agora vamos eliminar todos Eu vou eliminar todos De uma vez só Boa Beleza, munição de metranca E aqui vai estar com dinheirinho É, vai Continha média Vamos embora, vai Miserê Uh, laial Lembrei A gente vai estar chegando Na mina, velho Nossa, a parte da mina É bem da hoinha, velho Uma das partes que eu curto Aqui no Resident Evil 4, velho Vamos lá Trocar pra pistoleta Vamos simbora Chegamos aqui no carrinho Nossa, realmente Eu espero que eu não demore muito Nessa parte, velho Beleza, pessoal Atirem ali na alavanca Vão pro último carrinho Que é bem melhor, velho Ah, não é maluco Caso que vocês não queiram Que o pessoal invado o carrinho Aqui, atirem nele Antes de eles pularem Valvera Cala a boca, tia Vou eliminar Deixa eu Ai 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 questão Que viza Maravilha Que viza Ah, desculpa O carrinho Apenas Deixe Eu peguei tudo que eu tinha que pegar aqui Deixa eu eliminar isso daqui Ai, caramba Sai daqui, filhão Ai Nossa, eu tô esquecendo dessas coisas da caverna, velho Cuidado também com as armadilhas, velho Ah, ah, ah Não vamos parar, não Prossiga Ah, ele tá na minha frente Ai, eu vou tomar fogo bem no meio da cara Vamos embora Express o Leon Não, 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 não O carrinho vai encher de novo Vamos embora Ai, droga, preciso carregar Preciso usar a escopeta aqui Ai, não dá Ai Nossa, tomei Ai, não, serra elétrica, serra elétrica tá aqui no meu carrinho Tem que usar mais um Emergencial aqui, velho Vamos lá, carrega, carrega logo a escopeta Vai, 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 vai Legal Legal, você me encher de novo Aqui Tô, vai, 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 vai Logo, 10 mil, tá ótimo Vá, posição defensiva aqui no último carrinho Ah, droga. Já vai encher de carinho mesmo aqui. Não. Aqui, derovor. Legal. Já era? Boa, deixa eu carregar minha pistoleta. Ih, tá acabando o passeio. Nossa, ele... Nossa, olha eu bugando pra fora do carrinho, velho. Ai, meu Deus do céu. Olha os bugs do... Nossa, não dá pra atirar quando a gente tá assim. É o seguinte, pessoal. Eu digo arlevoar pra vocês ou o que que seja em francês que eu tentei falar. Beleza, beleza. Conseguimos, velho. Beleza, pessoal. Pegamos isso aqui. É só prosseguir esse caminho aqui. A gente vai tá saindo exatamente perto do lugar onde que a gente daria... A gente devia tá, pessoal. Tchan tchan. A gente saiu pertinho de onde que a gente tava. Beleza, é só colocar o... É... Ai, caramba, jóia, não. O pingente que a gente pegou na porta. Vamos simbora. Então é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram dessa parte aqui, não deixe de se inscrever no meu canal e favoritar que vocês vão tá me ajudando muito. Eu vou tá encerrando por aqui, pessoal. Senão vai ficar muito grande se eu for pegar essa parte, que eu não posso tá parando nela. Então é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, não deixe de se inscrever no meu canal e favoritar que vocês vão tá me ajudando muito. Falou e até mais!